Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje uma partida muito legal, jogada entre Fabiano Caruana e Magnus Carlsen, os dois protagonistas do campeonato mundial de xadrez, que vai acontecer nesse ano de 2018. O campeão mundial, Magnus Carlsen, esperou durante algum tempo o seu desafiante, que foi decidido no torneio de candidatos. A gente acompanhou aqui nesse mês de março, está completo, se você quiser dar uma olhada depois. Em Caruana se sagrou o campeão, e aí tem o direito agora de tentar ser o campeão mundial. E essa é uma partida muito legal, jogada entre eles na Sinkfield Cup, no clube de xadrez em 2014, numa época onde o Caruana estava com tudo, tendo uma performance muito boa, e chegou a vencer sete partidas seguidas nesse torneio, né? Nesse torneio que tinha os maiores nomes do xadrez mundial. E eu separei essa partida que mostra ele com todo o gás contra o Carlsen. Então vamos lá. O Carlsen tem essa partida com E4, tá? E aí o Caruana respondeu padrão com o lance E5. Tudo bem, temos bispo c4 por parte do Carlsen, a abertura do bispo, né? Chama uma abertura de bispo. Tem se tornado um pouco mais popular, inclusive com o Carlsen jogando essa abertura de vez em quando. E aí ela tem se tornado mais popular nos últimos dias. Uma abertura tranquila, tá? Chega a transpor para várias linhas depois. Temos cavalo F6, atacando o peão em E4. Seguiu D3 defendendo, C6. A ideia é jogar o lance D5, atacando o bispo, que vai ter que ser forçado a voltar para a casa B3. Temos cavalo F3, D5, como eu havia mencionado. Bispo B3, bispo B4 cheque. Temos C3, o bispo volta para a casa D6. A ideia de você jogar esse bispo aqui é justamente provocar esse C3, né? Que pode vir a não ser um lance tão bom. Então, depois de C3, você vai ter que desenvolver o cavalo de B1 através de outra forma, né? Muito provavelmente através da casa D2. Seguiu bispo D6, bispo G5 por parte do Caruana, desenvolvendo. E aí, depois de peão também em E4. Peão também em E4, seguiu H6. Tentando tirar esse bispo daqui para evitar justamente essa cravada no cavalo ao longo dessa linha. E aí, o Carlsen tranquilamente trouxe seu bispo para H4. Tudo bem. Tivemos dama E7, cavalo de BD2. E aqui que está. Depois de cavalo de BD7, o Carlsen, Acredito eu que começa com a sua primeira imprecisão, tá? Ele traz o bispo para a casa G3. Esse lance, como a gente vai ver, começa a trazer alguns problemas depois, né? Muito provavelmente teria sido melhor deixar ele aqui mantendo a cravada no cavalo inimigo. Bem, segui o bispo C7. Toquei até aí. Temos Rock por parte das brancas. E aí, depois de cavalo H5, esse é um dos pontos fracos, né? Porque você, uma hora ou outra, além do bispo não ficar tão bem colocado na casa G3, você vai acabar perdendo ele, né? Aqui. Vai acabar trocando ele por um cavalo. E a gente não vai ficar com o par de bispos, que é sempre uma coisa boa. Então, depois de H3, que também eu não gosto muito, né? Tudo bem, o Carlsen deve ter pensado, ah, vou tomar aqui, né? E vou deixar a coluna H aberta para a minha torre e tal. Mas a estrutura de peões fica bem fraca, né? Na ilha de peões aqui vai ficar, então, não acredito que seja muito bacana. Ok, o Karana aproveita, enfraquece os peões do Carlsen com o peão também G3. E aqui, cavalo C5, por parte do Karana. Um lance muito legal, eu diria. Ele ataca esse bispo aqui, né? Ameaçando a troca e, além disso, prepara a saída do bispo, muito provavelmente, para a casa E6, né? Para o desenvolvimento. Ok, temos bispo tome em F7, por parte do Carlsen. Um pouco surpreendente, né? Eu diria. Mas o Carlsen não se esconde, né? Das complicações. Muito pelo contrário, ele acredita que a melhor chance dele é, de fato, complicar o caminho do Karuana. Vamos voltar aqui a outra opção, tá? Muito provavelmente a opção mais segura é, de fato, você jogar algo tipo bispo C2A5. E as negras estão bem aqui, nessa posição. Par de bispos, cavalo bem colocado, melhor estrutura de peões. É sempre muito bom também analisar esse fato, né? Da superior estrutura de peões. Aqui, esses peões estão fracos. Nas brancas, tem um peão isolado. Então, isso pode vir a se tornar desvantagem no longo prazo. Mas, beleza. Depois de cavalo C5 seguir o bispo, toma em F7. E qual é o ponto disso tudo? Trazer algumas complicações, né? O primeiro deles, de fato, depois de rei tomar em F7, tá? Seguir aí, cavalo toma em E5 com cheque. Tá? O cheque é descoberto, né? Um cheque duplo, inclusive, né? Não só um cheque é descoberto, mas um cheque duplo, tanto do cavalo quanto da torre. E quando você recebe cheque duplo, né? O rei é obrigado a se mover. Então, temos rei G8. E aqui, agora, cavalo G6. A ideia era justamente essa, né? Atacar duplamente, tanto a dama quanto a torre. Depois de dama G5, né? Temos torre F8 com cheque. E aí, depois que o rei vem pra casa H7, só então o cavalo toma a torre em H8. Ok. Aqui nessa posição, o Caruana joga um lance interessante. O lance é bispo G4, atacando a dama, né? Ganhando um tempo e abrindo um ataque descoberto na torre do Carlsen. Aqui, agora, é preciso ter muito cuidado, tá? É forçado você jogar o lance dama F1, defendendo a torre lá em cima, tá? Não pode seguir algo do tipo dama toma em G4 aqui, porque depois que a dama toma em, a dama, por exemplo, peão toma, torre toma, as brancas estão totalmente perdidas, tá? Um estudo de peões horrível e, além disso, esse cavalo tá caindo aqui. Então, as negras ficariam com a posição totalmente vencedora nesse caso. Por isso que depois de bispo G4, dama F1 é praticamente forçado. E aí, depois disso, temos cavalo D3. É um lance bem interessante também, né? Uma opção seria tomar a torre, mas cavalo D3 se mantém dentro dos padrões. É um lance muito legal. E aí, depois de dama toma em D3, a ideia é justamente essa, né? Você sair trocando as peças aqui. Torre toma a torre em F8. Peão toma o bispo aqui. E depois de dama toma em G4, o carona também sempre é muito tranquilo, né? Não se apressando em tomar o cavalo, que vai cair aqui de qualquer forma. Seguiu depois de cavalo F3. Seguiu, então, a dama tomando mais um peão e esse cavalo aqui vai cair. Esse lance de cavalo F3 não é muito legal, tá? Por parte do Carlsen. De novo, outra pequena... Outra pequena imprecisão, tá? Cavalo B3. Talvez fosse melhor. Depois que o rei tomasse o cavalo, por exemplo. Logo do tipo torre F1. É muito legal trocar... Tentar trocar as torres nesse caso. Enfim, embora as brancas também ainda estejam ruins, né? Elas não estão melhor nesse caso. Mas talvez fosse a melhor tentativa pra defender a posição e talvez até lutar por um empate. Mas uma posição muito complicada de qualquer forma. Depois de dama toma em G4, seguiu o cavalo F3 entregando mais um peão. E aí agora é 5 cheque. Forçando o rei a tomar o cavalo lá em cima. A ideia do Carlsen, muito provavelmente ao entregar o peão, foi justamente você ter condições de avançar esse peão aqui. E tentar basear o seu contra-jogo nesse peão central. É 5. A ideia do Carlsen é fazer o possível pra avançar o peão e tentar conseguir algum contra-jogo baseado nele. Porém que o jogo preciso, o Caruana consegue evitar. Depois de E6, que de novo, é um lance não muito bom. Seguiu o bispo B6 com cheque. O rei veio pra casa H1. E aqui nessa posição seguiu o dama G4. Um lance... outro lance muito bom. Ameaçando o lance dama H5. E ao mesmo tempo atacando o peão aqui. E aí, pra você ter condições de defesa, né? Seguiu o lance dama D6. Que mantém um olho no peão. E ao mesmo tempo que mantém um olho aqui na casa H2. Ok. E aí depois de torre atacando a dama, né? A torre caça um pouquinho a dama do Carlsen. E aí depois disso temos dama B8 com cheque. Tá? E aí depois de rei H7, temos E7. Muito cuidado. O peão tá se preparando pra promover em breve. Entretanto, as brancas também tem que ter muito cuidado com lances como torre H5. E aí seguiu dama H5 com cheque. Depois de cavalo H2, esse lance é muito ruim. Tá? É o lance que sacramentou a partida em favor do Caruana. O Carlsen com certeza não devia estar no seu melhor dia. Dessa vez. Dama H2. Talvez fosse a melhor saída. Embora as negras de fato tenham alta chance de vitória depois do lance dama E8, por exemplo. Impedindo a promoção do peão, né? E aí, aqui ameaça-se agora o lance torre H5 ganhando a dama das brancas. A única forma de evitar esse lance é jogar G4. Mas o lance enfraquece muito o rei, né? E aí depois de algo do tipo torre D7, as negras vão estar capturando esse peão de volta. E além disso, se preparando pra lutar por uma vitória, né? Vão estar aí com um belo peão a mais e uma posição excelente. Além desse bispo muito forte, né? Então, um final totalmente vencedor. Alta chance de vitória pro Caruana. Mas talvez fosse a melhor forma de defender, né? Seria o calço em jogar a dama aqui em H2. Entretanto, seguiu o lance nessa posição cavalo H2 e matou daí, né? Jogam as negras agora e levam a partida de imediato. Não é muito difícil de ver. Vou fazer o lance, tá? Se você quiser pausar ainda a última hora. O lance é torre D1 check. Meio óbvio, né? Depois que a dama toma aqui, forçado a entregar o cavalo. E mesmo assim não interessa que esse seu peão vai promover. Nem dá tempo, na verdade, depois de rei H2. Dama G1 check. E o mate vai seguir muito em breve, mas muito em breve mesmo. Com essa configuração aqui de dama e bispo. Essa foi uma parte bastante convincente, parte do Caruana, né? Mostra que ele é um cara que tem bastante potencial. Embora nos últimos anos ele não tenha feito tantas performances tão grandes, né? Mas é um rapaz muito bem preparado. Eu não tenho que fazer comentários do Carlsen. O Carlsen, na minha opinião, deva ser ainda o melhor jogador do mundo. Entretanto, né? A gente tem tudo pra ver uma batalha épica entre os dois em novembro desse ano. E aí, como é que estão as expectativas pro Mundial? Conta pra mim nos comentários, pra quem vai sua torcida. Quem você acha que tem chance de vencer. Vou ficar muito feliz mesmo de ler os comentários de vocês. Forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!